Os Irmãos, referência no Estado Japa, gravações e CDs Vai do gigado, vai no caquinha, vai! Como é que é, galera? Eu não sei dizer pra você o que passa na minha cabeça Agora! Vamos lá, vamos lá! Tomando um abraço também aqui, meu grande amigo Alê Ele e toda galera que veio hoje marcar presença aqui Obrigado, moleque A Unita feliz da vida aqui O Ernesto Um abraço! Só sei que o amor bateu, meu coração é teu Não dá amor pra viver sem você Só sei que o amor bateu, meu coração é teu Não dá amor pra viver sem você Amigo lá é essa, Joyce Silva e o Bruninho Tá todo mundo aí, ó Não dá amor pra viver sem você É o cara do momento, mano Por tudo que me fez Eu não quero mais Vou nadar Você me deixou Esse tempo todo fez mudar em mim Tira o chapéu pra esse bicho Eu não quero mais Vou nadar Você vacilou, sozinha Me deixou Esse tempo todo fez mudar em mim Por que existir Eu quero mais Eu quero mais um macio Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Agora Sinto muito não deu É, já, já Te dei o céu, a lua Bora No mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Será que um dia vai Vai me amar 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 Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olha em mim também E aí Banda Agência Lucas MZ Sucesso Lucas Reis TJ do Mara Felipe Pescado Estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu Orkut Fico no seu Album Fico admirando você E aí, como é que é? Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só soube E aparece Por favor, por favor Me dê um sinal Oh, oh, oh No MSN E a gente se fala, mas não pode se tocar Te quero de verdade e bem depressa Tô doidinho pra te amar E cadê você? Que sumi, não sumi Só sei dizer seu nome, seu nome E cadê você? Que sumi, não sumi Só sei dizer seu nome, seu nome Agora, agora Bora, Bruninho da bicha do agulho doido Bora, Ernesto Agora, agora, já Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Amigo Bruninho do Barreiro Tá aqui também, ó Animal Surreal Cor doidinho, pressão Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada A pensão tomou, contaram o coração No dia em que eu te vi Te amo, amor Veio assim tão de repente Você é meu coração Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Liga no som E assim tão de repente O nosso amigo Rodriguinho da King Dog Agora, Rodriguinho Suba lá Roda Partido Vai virando na batida Vai virar na batida Va, viu Vai no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Mocinho Não Mocinho Ah é? Cara que tem papo de querer me segurar Vai adormecendo pra amanhã te atrapalhar Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném pra dormir Pra ver pra ter desculpa pra me dar Nha 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 Eita mulher já Tá muito doido, né? Ah tá, tu é que fala demais E hoje o águia tá fora de Belém Mariazinha deixa o jogo por nós Não pode curtir Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Eu vou nos incomodar Se você liberar as chaves do carro Shut your fucking heads up, heads up Vem Pop, pop Vem Veracite, batida Vem Vem Como é que é? Assim Vem Assim Pops Pop Pops Tecno Machine Batidão, batidão Foi o que você falou pra mim Porque eu sorri de um sonho ruim Veja-me, minha base tá aqui e não sai, sai daqui Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi a você, os detalhes dansei Foi como um pesadelo me acordei Meu anjo, pense nesse sonho ruim Ser longe de mim, sei não dar Meu anjo, pense em todos são visão E o meu coração me chama Meu anjo Vamos começar mais ou menos a só Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só cachucadão Cachucadão Olha só, olha só, presta atenção É só cachucadão Catucadão, catucadão, catucadão Bufa Batijan é maneira Tinha que tinha que tinha Tinha que tinha, tinha que tinha Tinha que tinha, tinha que tinha Tinha que tinha que tinha Nós passa de F8, CIDÁS Do pescoço cobalho Da queira de mim Lá fala isso Lá fala isso Lá fala isso Toma da pressão Toma da pressão Toma da pressão Eu quero ver agora Chacatra na buchaca Chacatra na buchaca Deu meio avante e eu sumi E o couro tá comendo Geral soltando fogo e é fudendo, 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 fudendo.. Tá abriduando, tá abriduando, tá abriduando amor Vai virar um besumoci Lá vai fogo Fungam, tungam, 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 tunga Pra cima! Pronto na veta novo Eu vim a pega visão Puta Tania ou chega boladão De um minuto vou te levar no tempo Giga tu quer, vem? Da pressão Da pressão Da pressão Eu to na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na gostela Safado e gostoso do sexo Eu to na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na gostela Safado e gostoso do sexo Pra bater que o mundo gira Eu vou te comer só de rap O mundo girou Eu vou te comér só de rap O mundo girou Eu vou te comér só de rap Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco tô sentando pau Já trinta e um você santa de banque Vinte e cinco tô sentando pau É na batida, é na batida, é na batida Ela pisca a coisa eu faço Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Trava xereca no pau Trava xereca no pau A dupla referência impressão no Pará Gordo e Dinho Pressão Já O que teve ter de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Combinar nós dois com solidão Amigo motor Adelson O que não foi minha intenção Se eu te machiquei vai sem querer É doida? Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero é você É, um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Me chama no Partido Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Amiga Ernesto! E bebe pra esquecer de mim E a dançaria da Manu tá na área Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Da culpa de seus amigos Meu amigo Ale Mas você não vai conseguir Qualquer dia você leva o Ale pra dançar Ela com a Manu lá Isso é Manu Partido Ah, essa aqui tá estourada Essa aqui Isso é Batidão do Melody, pai Meu amigo Tom Platinado Essa aqui tá na boca da mulherada A mulherada canta assim Assim, assim Mas não sei se ainda sinto mesmo Por dia É que agora eu mudei Não sei se te quero Aqui Já não me esquece Canta, canta aí É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto faz Gordo e Dinho Gordo e Dinho, pressão Hoje eu já pensei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Hoje a noite É que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Para te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Tinha te abençoando mais Porre, 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 porre Porre, porre, porre Porra lá na drega Porre, porra, lá na drega Porre, porra, lá na drega Porre, 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 porre Pode, pode, pra caraca 10G no beat Bicho, embaçou geral Tô demais Só, sou de plantão Muito louco Eu gosto é disso Eu me amarro Na bagunça Me danar no meio Atrás da chuca Além da mara Com o brossinho no grão E penaita Com o cara de mal Ô, Maravilha Que delícia Que delícia vai Comidamente ela vai descendo E lentamente ela vai subindo Essa novinha no meio do pico Tá toda, toda sissipina Empurra, empurra, lá na drega Empurra, empurra, lá na drega Tinha depressão Meu amigo Porra, essa tá no beckinho Oca, meu beckinho Discuta, discutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar o beck e há o som de matuí Suas amigas quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balan da casa, mante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balan da casa, mante com os amigos Pibô, 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 pibô E eu sentando, seu amigo tá chupando Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do frutozinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe Tá com bora lá na boca Deu uma surra de chochota Gordo e de impressão Quer sentar pra zona toda A referência Ela quis sentar pro chefe Tá com bora lá na boca Deu uma surra de chochota Quer sentar pra zona toda Então vai gravando Marla é Marla, não é pai Vai gravando Então vai gravando Na base e na voz Então vai gravando Dei uma foda com a bebê Fiquei alucinado Eu vou ligar o flash Pra filmar esse cabo Guilu Sousa, você é o Raldinho? Comigo não tem pano Vou puxando teu cabelo De volta Relaxa, bebê E o maluco está gravando Então vai gravando Vai me gravando, pô Então vai gravando Vai me gravando, pô Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ONU Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ONU Então vai gravando Vai me gravando, pô Então vai gravando Vai me gravando, pô Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ONU Pra tu não esquecer Tua melhor foda do ONU Pabu do Rio Eita, mania Tá de brincadeira, né? Danada! Bebe, fume, transa, fuma, fode, puxa a lança Ai, 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 ai Agora, agora! Lindo a bicha! Danada! Tinha! O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar, caso você se ilude Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de... Não, 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 não Toma, 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 dai Tchau, tchau